Olá, está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. No programa de hoje vamos falar sobre um inimigo invisível que pode causar problemas sérios à saúde de todos nós, os agrotóxicos. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o brasileiro é o maior consumidor desses venenos. São 5,2 litros por habitante a cada ano que passa. Ainda, segundo a Anvisa, 15% dos alimentos consumidos pelos brasileiros apresentam taxas de contaminação por agrotóxicos que são prejudiciais à saúde. Em 2010, foram analisados mais de 3 mil alimentos. Pelo menos 900 apresentaram níveis acima do tolerável. Para analisar a utilização dos agrotóxicos na agricultura brasileira, nós convidamos Luiz Rangel, coordenador-geral de Agrotóxico e Afins do Ministério da Agricultura, e Vinícius Freitas, membro da coordenação da campanha Permanente contra o Agrotóxico e pela Vida. Luiz, Vinícius, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa hoje. O veneno está na mesa. Este é o título do documentário do cineasta Silvio Tendler, que mostra os riscos do emprego do agrotóxico na agricultura, tanto para quem consome, como para quem manuseia os produtos. A ideia é denunciar os perigos que rondam a mesa do brasileiro. Veja um trecho do documentário. A chamada Revolução Verde, pós Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje, o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados, inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. Luiz, o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. É muita coisa, né? Você acha que o documentário retrata um pouquinho da realidade mesmo? É, o documentário traz uma visão realmente de um determinado segmento da sociedade preocupada com essa questão dos impactos ambientais e a saúde que esses produtos químicos que são utilizados na agricultura podem causar, os riscos que eles podem causar para a sociedade. A conta de 5,2 litros, nós somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos, é uma conta extremamente complexa de se realizar. Normalmente, faz-se uma divisão simples, né? O volume comercializado desses agrotóxicos é dividido pelo número da população brasileira. E tem uma coisa também, né? Esse volume comercializado é o que a gente sabe que é legal. Tem o volume que é ilegal também, né? Talvez seja a maior preocupação, porque é importante retratar que todo agrotóxico que é legalizado no Brasil, ele passa por uma severa avaliação de três ministérios com diferentes visões, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Então, para entrar no mercado, ele passou por uma série de estudos, os mais modernos do mundo, porque o Brasil está nivelado com o que existe mais moderno no mundo em termos de legislação, para que ele possa ser utilizado na agricultura. Isso não isenta os eventuais riscos do mau uso dessas substâncias. Nós somos, de fato, uma potência agrícola, cada vez mais isso tem se destacado no mundo, o mundo reconhece isso no Brasil, as nossas terras agricultáveis, todos esses processos. E, de fato, esse modelo de agricultura que utiliza insunhos vai dar uma carga muito grande de fertilizantes e de agrotóxicos. Nós temos uma realidade tropical, talvez isso seja uma realidade atípica no resto do mundo. A agricultura sempre se desenvolveu acima dos trópicos, onde você tem uma situação de inverno rigoroso. E, no Brasil, nós produzimos três safras por ano depois da situação, com irrigação, e isso, obviamente, se correlaciona com essa carga química que a gente utiliza. Vinícius? É muita coisa. Esse indicador, é claro que ele tem falhas, tem como qualquer outro indicador. É como você pegar a renda, o PIB nacional, e dividir pela população, per capita. E achar que aquilo é uma realidade. É um indicador de risco. Agora, nós somos, há três anos já, o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. E o que está em jogo, na verdade, é um mercado que movimenta 7 bilhões de dólares, só na safra, na última safra. Em 2003, nós éramos o sétimo colocado. Hoje, nós já somos o primeiro. A nossa intenção, então, é trazer essa discussão, tirar do ponto de vista economicista e tecnicista, e trazer para o ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Nós temos que cumprir os preceitos da segurança alimentar e nutricional, que é produzir alimentos de qualidade e suficiente para toda a população com sustentabilidade. E também, do ponto de vista da saúde pública, porque hoje o uso de agrotóxicos se tornou um problema de saúde pública. Luiz, eu queria te perguntar isso. A questão é que a gente está aumentando, a população está aumentando, não só no Brasil, mas no mundo. Nós somos uma potência de produção. Como é que fica essa questão? A gente tem que produzir mais, é um pouco tópico achar que a gente vai produzir mais sem agrotóxico, ou é só uma questão de medir a quantidade de agrotóxico que a gente usa? Eu acho que a gente tem que separar as questões com relação realmente aos conceitos técnicos, propriamente técnicos, e os conceitos filosóficos que envolvem todo o modelo de produção agrícola que a gente adota no Brasil. O desenvolvimento da sociedade é adequado às ambições da própria sociedade. Então, nós escolhemos esse modelo a partir de uma série de escolhas que foram feitas na agricultura, e que esse insumo, não necessariamente o agrotóxico, mas uma série de insumos de defesa das plantas, são utilizados. O Brasil também quer ser campeão em produtos alternativos, produtos biológicos, produtos da agricultura, etc. Mas o modelo de agricultura que a gente escolheu, que nós adotamos aqui no Brasil, ele conta com esses insumos para a proteção dessas lavouras. Alimentar o Brasil, que é o nosso principal objetivo, usar o conceito de segurança alimentar, no primeiro momento a questão de garantia do acesso ao alimento, e no segundo momento, mas não menos importante, a questão da segurança do alimento, segurança do alimento com qualidade, é de fato uma premissa que a sociedade não tolera mais, a sociedade global, a sociedade do mundo não tolera mais produtos que tenham impacto negativo, significativamente negativo, nessa produção. Então, o que a gente vem vendo nos últimos anos é uma mudança radical nesse modelo. Então, os produtos que originalmente são chamados de agrotóxico, o termo agrotóxico foi criado exatamente para poder trazer um rótulo de perigo para aqueles produtos que tinham um risco muito grande na década de 70 e 80, eles hoje estão em extinção. O que a gente vem percebendo é que esses produtos a sociedade não tolera mais conviver com eles. Eles estão sendo substituídos por produtos que muitas vezes são aceitos até na agricultura orgânica. Então, a agricultura orgânica vai poder criar uma nova tendência para a própria agricultura tradicional. O consumidor até está disposto a pagar um pouco mais caro, mas desde que ele saiba da procedência daquele produto e de como ele foi produzido e tudo mais. Tecnicamente, é possível produzir sem o uso de agrotóxico. Em grande escala, Vinícius? Em grande escala. Qual que é o problema? Nós temos que valorizar a agricultura familiar. Nós estamos falando da agricultura familiar, é a que está mais exposta aos riscos dos agrotóxicos, os trabalhadores da agricultura familiar. É a agricultura que alimenta o país, que produz 70% ou mais do que nós consumimos de alimentos no país. É a agricultura que emprega 7 em cada 10 trabalhadores na população economicamente ativa no campo. E a agricultura que, por outro lado, está exprimida em um quarto do território plantado hoje no Brasil e que recebe só 20% do total de recursos destinados para a agricultura como um todo. E esses 20% é associado ainda ao pacote tecnológico do qual o agrotóxico é um dos principais componentes. Então, o agricultor é obrigado, ele se vê em uma posição onde ele não pode produzir sem agrotóxico. Porque, além dessa venda casada, você tem toda uma estrutura de assistência técnica voltada com profissionais que só sabem atender aquele pacote tecnológico. Ele não consegue produzir no campo porque o vizinho dele pulveriza agrotóxico em grande escala. E produzem, sim, efeitos muito sérios, tanto para a saúde humana, principalmente das populações que estão em volta das indústrias, em volta das áreas de produção. Produz efeitos mais sérios ainda para o ambiente. Porque a desigulação ecológica prejudica e ameaça os produtores que estão tentando trabalhar num outro modelo de agricultura. Luiz, qual que é a posição do Ministério nessa questão? E, de fato, isso acontece. E isso tem razão com relação a esse modelo de agricultura, principalmente em pequena escala, da agricultura familiar. Agora, é interessante olhar alguns números porque desses 7 bilhões que são comercializados, isso é interessante também entender. Os outros segmentos de mercado de insumos são medidos por volumes de produção e não necessariamente por dólares consumidos. Os agrotóxicos é exatamente porque você tem variações significativas com a forma de entrega. Produtos líquidos têm maiores volumes, produtos sólidos em pó têm menores volumes. É muito complexo você mensurar litros ou quilos por habitante, por exemplo, ou por hectare. Então, você mensura isso por dólares. Então, de fato, nós somos o maior mercado do mundo com 7 bilhões, como o Ministro comentou. E isso é muito complexo porque 95% desse mercado não está na agricultura familiar. 95% do mercado consumidor desses efensivos, desses produtos, são os grandes agricultores. Ou inventa diretas para grandes agricultores de soja, algodão, milho, trigo, cana. Nós somos campeões de cana. E 5% desse mercado, desse negócio, vai para o varejo, nas revendas, para esses agricultores que acabam acessando. E acessando, muitas vezes, sem a assistência técnica necessária, acessando prioritariamente produtos que não deveriam ser os primeiros, produtos mais tóxicos. Todo manejo integrado acaba se comprometendo nesse processo. A saúde daquele próprio trabalhador? Porque o trabalhador ou o agricultor que acessa uma revenda dessa e pede um produto para controlar uma determinada praga, é mais ou menos como um desvio que acontece na farmácia. Você chega com uma dor, você não está indo no médico, você chega com uma dor e compra um produto que, teoricamente, é uma panacea para uma solução. Então, de fato, a gente sabe que esse 5% da agricultura que o Vinícius colocou, e 5% do mercado, que representa toda essa agricultura que o Vinícius colocou, precisa de uma assistência técnica maior, de um modelo de agricultura mais adequado, e de uma proteção. Porque agrotóxico é um insumo, e como qualquer ferramenta, ele causa riscos. E o risco químico é invisível. É diferente de uma motosserra, ou de uma serra elétrica, ou de um outro equipamento, que você, aprendendo a manusear, você diminui o risco. O risco químico é invisível. Então, precisa realmente da pessoa estar profissionalizada para trabalhar com isso. Larissa, é importante colocar que esse 5% que o Vinícius está colocando, no universo de 1 milhão de toneladas de produtos despejados nas lavouras do Brasil, são responsáveis por 5 mil ou mais, até 6 mil, 8 mil casos de intoxicação oficialmente registrados. O que o Ministério da Saúde estima é que, para cada caso registrado de contaminação, principalmente o trabalhador, que é o primeiro a ser contaminado, é o primeiro a sentir o efeito, para cada caso você tem outros 50 que não foram notificados. Então, por isso que a gente tem que trazer para o plano de discussão de saúde pública, que é realmente o problema que nós temos hoje na mão. Isso é um problema, a gente tem discutido isso bastante com a Anvisa, isso é um indicador, inclusive, das ações do Estado com relação a isso. Nós temos que identificar, nas ações de fiscalização, ferramentas que seriam indicadores de efetividade do nosso trabalho. Nós conseguimos mensurar, a princípio, duas. Seria os resíduos de agrotóxicos e alimentos, que seria um dos fatores que a fiscalização poderia mitigar, e o outro seria o número de intoxicações. Nós estimamos que hoje, cerca de 5 milhões de trabalhadores tenham algum tipo de contato com os agrotóxicos. E esse indicativo de contaminação, de 50 mil, com as subnotificações, que é uma questão global. Não é o Brasil que é culpado por subnotificação. A OMS considera a notificação de agrotóxicos uma subnotificação, realmente por causa da complexidade que é, para o médico fazer a anamnese, identificar qual é o problema que aconteceu com o trabalhador. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o Meio Ambiente por Inteiro. e voltamos já com o Meio Ambiente por Inteiro.